E aí, galera, bem com vocês? Eu vou aqui falando. Bem-vindo ao canal do ZAPC. Vamos continuar aqui na nossa gameplay, mais um no nosso canal, beleza? Eu tô continuando, indo para o... Aqui, ó, a gente vai tentar buscar isso aqui. Vou postar a coisa aqui embora, não me lembro mais. Porque nós perdemos mais uma gameplay aqui, deu pau, certo? Deu teco aí de novo. Perdemos os... Eu não sei se é pra cá, ou se eu tenho que ir embora. Vamos relembrar aí o que a gente tá fazendo e tal. Tá uma pessoa ali pra lembrar. Eu, eu, eu... Eu estou a ver em nosso. Eu não sei se eu estou falando, eu não sei se eu estou falando. Bem... Deixa eu ver que eu chego lá Ué Quê por cá? O que é isso? né É, não tem como pelo jeito, o que eu estou vendo aqui, não dá, né? É, não tem como você pode ir aqui, mano, olha aí, assim, o que eu estava fazendo, que eu perdi o CGM, se é que vocês me entendem. Ah, film. Então, eu acho que eu parei aqui, a gente está no passar, não conseguiu um jeito de passar as aquelas coisas, né? Eu acho que foi isso mesmo, que eu não consegui, essa é uma que a gente decidiu. Estou com um pouco zoado, não estou enxergando bem, sabe? Me ajudar? Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi esse outro caminho. Eu acho que é isso. Fiz tudo, vai ser aqui na fogueira e ir pra cá mesmo, ver o que tem aqui. Eu creio que é isso, eu acho que eu não vou atacando aqui né, ah tem um negócio que eu não consegui fazer né, eu acho. E então, eu acho que eu não vou te dar, não vou te dar, não vou te dar, não vou te dar, não vou te dar. Vamos lá. 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 Estou esperando. Fighters. Time for me to shine. Fighters. Come back here. Don't get back on him. He's going to attack. Come back. Come back. Running away, are we? Come back here. You're a wee shite, aren't you? It's going all out. Come back. More fun. More. You've got another trick up your sleeve. O que você acha que você está indo? Come back here! This might hurt. It's about to strike. It's stronger now. Brace yourself. Leave it to me. Come back here. Come back here. Fancy a race? Make a run for it! Be ready. I can help. I can help. I can help. I can help. I can help.